Sou lá no music, centro das novidades. Contra mim tu cais, eu to na estrada a fazer. Muito hip-hop no mic. I step off stage, break a leg, and I like a mess. Pisa continua a ficar atrás do mic, porque é o vosso lugar. Três caras. Contra mim tu cais, eu to na estrada a fazer. Muito hip-hop no mic. Não liga porque o press leva. A gente a fazer cabeça ser estrela. Eu to na serial music, a fazer banzeiro. Enquanto muita gente se banzeira como o banzeiro. Não liga muito porque essa dama eu vou levar no cu. Porra, o beat parou. A gente continua, porque a gente ta muda flow. Dizem que eu sou Matumbo. Fuck them. Eu to levando essas damas no meu TM. A dama viu o rula no meu pulso. Disse, press isso custa quanto? Eu disse pra ela, é mais caro que é. Quando eu to no baile como os liga da street. Fechamos o baile tipo o somo da Cic. Porque a gente vem fazer moscada nessas bestas nessas birras. E a ganga tá da barra, não pesa. O baladinho se chama o place. Calender está. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.